Olha só, seguindo o manual petista, o interrogatório do ex-presidente Lula em Curitiba, confirmado para amanhã, é para transformar um ato normal de um processo penal num grande evento político, mostrando indignação e protestando com o que consideram perseguição ao único líder do partido capaz de unir adeptos. E pela primeira vez foram estabelecidas normas de comportamento durante as manifestações, valendo tanto para os militantes convocados pelo PT, que tiveram inclusive hoje ônibus com foices e facões apreendidos, como para os apoiadores da Lava Jato, que o juiz Sérgio Moro pediu para não irem a Curitiba evitando desta forma o inevitável. E as regras determinam multas, proíbem montagem de estruturas de palanques para grandes discursos, limitam o uso de unidades de som e impedem acampamentos. Ou seja, em Curitiba há toda liberdade de se manifestar, mas com regras de civilidade. Claro que para muitos desses movimentos não serão determinações judiciais que impedirão suas reações, por vezes agressivas e desproporcionais, cumprindo uma estratégia muito mais de força e de embate, onde na verdade não há argumentos.